Música Ex-Combat no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional Vou conversar agora com o secretário Moura Do orçamento participativo e saúde Isso Acertei no secretário Eu quero agradecer por estar acontecendo esse evento tão maravilhoso Em nome do prefeito de Teresópolis, Arleide Oliveira Rosa A cidade está maravilhada com tudo isso que está acontecendo Nós estamos privilegiados com a Copa do Mundo Com a CBF em Teresópolis E vocês aqui fechando com chave de ouro Quero agradecer ao meu amigo Sazinho Por ter trazido isso daqui Esse evento tão maravilhoso pra cá Meu irmão Sem vocês Teresópolis não é nada Aqui Era chamada a cidade A cidade da seleção E a partir de hoje Eu vou lançar uma nova Um novo logo A cidade da seleção E a cidade do Jiu-Jitsu Obrigado por tudo isso Sem vocês Teresópolis não seria nada Obrigado gente Secretário Moura Passar aqui as mãos do Sazinho E ter uma homenagem aí pro nosso prefeito Secretário Nós da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais Gostaríamos de fazer essa homenagem A prefeitura A todo o povo de Teresópolis Aqui a homenagem direcionada para o prefeito Mas que essa homenagem seja extensiva A todo o povo de Teresópolis A todo o município A todos os secretários Porque vocês abriram as portas Pra gente trazer um evento de grande monta como esse E a gente precede pessoas como vocês na política Que tem a sensibilidade de ajudar o esporte E que o esporte é que pode modificar a sociedade Tá bom? Muito obrigado por tudo Eu que agradeço Peço desculpa pelo prefeito não estar presente Porque ele tem um evento lá em Brasília Viajou hoje Pra trazer recurso pra nossa cidade E quero dizer pra você o seguinte Ano que vem volte aqui Que a cidade vai estar aberta novamente pra vocês O que nós fizemos é muito pouco pelo que vocês merecem E vou dizer uma coisa pra você Eu quero ter o prazer de ir no Ceará Te dar um abraço Como o deputado mais votado Daquela idade O deputado Já arranjou cinco votos lá Que eu garanti pra ele E quero te ver deputado Pra poder te abraçar lá no seu gabinete Se Deus quiser Eu fui perguntado pela imprensa Por que a CBLP escolheu Teresópolis E eu falei o seguinte Teresópolis é um dos poucos municípios do Brasil Que tem um ginásio com essa qualidade Que todas as lâmpadas acendem Onde os banheiros funcionam O alojamento é bonito E tudo que a gente precisa A prefeitura faz de tudo É claro que não tem verba Teresópolis atravessou várias crises Enchente Teve várias coisas que aconteceram E a verba tem que realmente ir pra isso Mas vocês estão de parabéns Tem ônibus, a secretaria Tem Kombi Tudo que precisa e que pode O pessoal do esporte tem ajudado a gente Então eu queria agradecer também Tá bom, secretário? Obrigado por vocês terem escolhido aqui Isso que você falou aí Chama passado Não existe crise em Teresópolis É... Com a ajuda de Deus Tá? O grande arquiteto do universo Daqui pra frente é só alegria Muito obrigado, secretário Moura Obrigado Paulo Jesus aqui no campeonato mundial De jiu-jitsu profissional Ginásio do Pedrão em Teresópolis E aí Dizem Obrigado Muito obrigada lurida Obrigado Obrigado